Verdadeiro pente fino no INSS, sucesso total, eu explico pra vocês com mais detalhes nesse vídeo, uma iniciativa que já deveria estar acontecendo há muito tempo, e nós deveríamos parar de pagar por essas questões em relação ao INSS. Me acompanha aqui que eu vou explicar pra vocês, vou trazer não só uma, mas duas matérias importantíssimas, então fica comigo até o final do vídeo e por favor não se esqueça de ajudar as outras pessoas com as informações desse canal pra que todos fiquem por dentro do que está acontecendo, as redes sociais, nossa principal arma hoje pra que as informações possam chegar pras pessoas, então eu peço que vocês já deixem like, aquele joinha da confiança e acima de qualquer coisa comentem os vídeos que é de extrema importância, se vocês concordam com essa situação, conto com o seu comentário, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui nesse canal, quer aproveitar essa oportunidade e ficar informado recebendo notícias e informações todos os dias, é de graça, vocês não pagam nada por isso, então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, se você já é inscrito, gratidão a todos que participam desse trabalho que eu faço há cinco anos, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Drone Diário, um canal informativo, eu trabalho com INSS, com advogados aqui no interior de São Paulo, desde 2005, e nesse canal eu compartilho notícias e informações para ajudar as pessoas, canal Drone Diário, mais de um milhão e cinquenta mil pessoas, nós temos aqui inscritas, eu estou ajudando as pessoas, e peço que você também ajude já compartilhando esse vídeo no Instagram, Telegram, Whatsapp, assim nós vamos correr atrás dos direitos de todos vocês aposentados e pensionistas. A informação foi obtida com exclusividade, eu vou compartilhar com vocês, vou falar da primeira ação aqui desse verdadeiro pente fino do INSS, eu, na minha opinião, acredito que todo pente fino do INSS deveria ser dessa forma, como está acontecendo em 2023, a reativação indevida de um benefício, ou seja, que já deixou de ser pago por alguma razão e volta a ser pago, mas não para a pessoa que precisa, não para você que está aguardando na fila a meses, você que está sem receber benefício, sem dinheiro para remédio, comida, mas sim para criminosos. Isso acontece por meio de uma fraude nas informações, nos dados do sistema do INSS. A maior parte dos beneficiários afetados foram aqueles com benefícios concedidos antes de 2010. Os criminosos identificaram que não era necessário que a conta corrente de quem recebe o benefício estivesse relacionado ao mesmo CPF do beneficiário, ou seja, na prática, qualquer pessoa poderia receber aquele benefício que estava cancelado. Percebendo essa fragilidade dentro do INSS, que não checam o CPF nos sistemas do INSS e dos bancos, houve uma progressão nas reativações indevidas que se potencializaram entre junho e julho de 2022. Essa explicação foi dada por um funcionário do INSS, um servidor da Previdência, que não quis se identificar para a imprensa. Ações isoladas de funcionários do INSS de diferentes estados brasileiros identificaram a mais de 22 mil reativações de benefícios de forma criminosa. Essas ações possibilitaram um bloqueio de cerca de 1,5 bilhão de reais em pagamentos indevidos. Outra ação da Polícia Federal bloqueou, no caso aqui, mais de 480 milhões de reais em pagamentos indevidos. Ainda assim, o prejuízo estimado com essa fraude, que não foram identificados, é de cerca de 1 bilhão aos cofres públicos entre janeiro e agosto de 2022, no ano passado. O número é alto, porque além do grande número de fraudes, elas eram inicialmente feitas apenas com benefícios de alto valor. Depois os criminosos começaram a fraudar benefícios de valores mais baixos, visando assim não chamar tanta atenção. Segundo, servidores e ex-servidores que falaram para a reportagem, problemas com a troca de senhas de acesso dos servidores ao sistema e falta de dupla verificação para conceder os acessos são alguns dos fatores que mostram a falta de segurança digital em processos do INSS. Então, como aconteceram essas fraudes? E como esse verdadeiro pente fino identificou essas fraudes? Fraudes desse tipo começaram a acontecer em 2019, quando foram identificados múltiplos casos de funcionários do INSS fazendo reativações indevidas de benefícios. Como o número é muito alto, investigações internas constataram se tratar de um vazamento de informações, um vazamento de dados do INSS, tanto de servidores quanto de beneficiários. Uma das principais portas de entrada dos criminosos a esses dados dos servidores pode ter sido o sistema do INSS que não criptografa as informações que trafegam na rede. Ou seja, não existe uma segurança para as informações do INSS que trafegam na rede. Isso significa que qualquer um com acesso à internet consegue saber exatamente o que foi digitado ali e como, por exemplo, usuário e senhas. E para ter acesso à rede, criminosos validam agências durante a madrugada. O que eles faziam? Eles validam essas senhas e usuários durante a madrugada, invadindo agências virtualmente. Os servidores percebiam que a agência havia sido invadida, mas que nada era roubado. Os fraudadores estavam, na verdade, instalando um equipamento que garantia o acesso deles à rede. Então, veja bem, criminosos entravam no INSS pela madrugada, instalavam, no caso aí, algo que poderia roubar essas informações. Então, para ter acesso à rede, criminosos invadiam as agências durante a madrugada. Os servidores percebiam, então, que a agência havia sido invadida, mas não tinha feito nenhum roubo ali. Os fraudadores estavam, na verdade, instalando equipamentos para garantir o acesso às informações. Ex-funcionários, também advogados, especialistas em INSS, afirmam que, nos últimos anos, a segurança interna do INSS foi aumentada, mas ainda não é suficiente para poder prevenir esse tipo de fraude. Hoje, cada sistema do INSS tem uma senha diferente. O principal deles, além da senha, um código que muda diariamente para permitir a entrada dos servidores. É o que explicam os ex-funcionários do INSS. E também afirmam que, há alguns anos, não era obrigatório trocar a senha de período em período. A prática, hoje, é adotada para evitar esse tipo de fraude. Então, falta de proteção dos beneficiários, infelizmente. Uma das vítimas das fraudes, uma senhora moradora de São Paulo, ela deu entrada num pedido de aposentadoria em 2020, mas desistiu de recorrer, no caso de estar recolhendo os valores do benefício, que foi cessado pelo sistema. Ela simplesmente desistiu daquele benefício, porque está tendo dificuldade de conseguir. Em outubro de 2022, ela resolve entrar novamente com o pedido, mas teve uma surpresa. Alguém já estava recebendo a aposentadoria no nome dela há mais de um ano. O criminoso recebeu mais de 73 mil reais de uma conta corrente em uma cidade no interior da Paraíba. Ela disse o seguinte em relato, não vou falar nomes aqui, ela deu o seguinte relato na imprensa. Estou há seis meses esperando para receber minha aposentadoria, indignada com essa situação. A experiência de ir até um posto de NSS é desesperadora. A última vez, saí de lá chorando muito por, no caso, presenciar o descaso, não só comigo, mas com várias outras pessoas que estavam lá. Essa aqui, portanto, o testemunho, a indignação dessa pessoa que não estava conseguindo o seu benefício e foi até a agência do NSS e viu ali o descaso para com, não só com ela, mas para com todos os que estavam presentes. Em nota, o NSS afirmou que, em uma ação preventiva, ainda em 2022, identificou a suspeita de reativação de benefício que tinha sido indevida e bloqueou o pagamento para apuração do caso. O Instituto também disse que o pedido dessa senhora para o pagamento de benefício não foi recebido por ela e está em análise. Uma das coisas que eu sempre noto aqui, vocês podem compartilhar isso comigo, sempre que existem problemas e esses problemas surgem na imprensa, sempre tem uma solução. Não é incrível como as redes sociais podem ajudar as pessoas? É por isso que eu peço a vocês que compartilhem os vídeos do canal, que comentem o máximo, que já deixem aquele like, aquele joinha. É de extrema importância. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário explica que o sistema digital do NSS atende aos segurados, mas os dados dos beneficiários ainda ficam vulneráveis. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é uma entidade que representa aposentados e pensionistas e não é uma entidade do governo. Os fraudadores podem mudar dados dentro do sistema do meu NSS, receber benefícios de pessoas fazendo empréstimo consignado em nome delas, é a explicação que o Instituto dá. Especialistas afirmam que, para prevenir fraudes, os segurados podem adotar algumas medidas. Por exemplo, ter selo de verificação nível ouro dentro dos sistemas digitais utilizados pelo governo federal, como o Gov.br e o NSS. Esse selo de verificação, existem algumas etapas a serem feitas. Existem três níveis de selo, ouro, prata e bronze, a depender da quantidade e do tipo de dados fornecidos pelo cidadão ao sistema. Ou seja, através da sua biometria, através do seu reconhecimento facial e informações de vários itens pessoais, provando que é você que está ali no sistema. Quanto mais informações o segurado do sistema fornece para o sistema, o nível desse selo de proteção é maior. Segundo informações, somente usuários com selo ouro, por exemplo, podem fazer ações, como mudar o banco do pagamento, de benefícios, entre outros exemplos. Então, é de grande importância ter esse tipo de proteção aumentando. Para que vocês compartilhem essa informação, o NSS deveria criar um sistema mais fechado, ter tecnologia com mais segurança. O beneficiário deveria confiar no sistema e hoje ele tem que tomar cuidado. Não deveria ser assim, é a afirmação do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O NSS recomenda que o segurado que entenda ter sofrido um golpe, registre um boletim de ocorrência e faça denúncia na ouvidoria do NSS no telefone de número 135. Eu vou deixar essas informações para você aqui na descrição do vídeo, mostrando que é de extrema necessidade que vocês possam, portanto, estar ajudando as outras pessoas, compartilhando os vídeos, comentando o máximo possível. Vocês viram que essas ações nas redes sociais estão servindo como apelo para poder ajudar as pessoas, para que elas tenham em mão essas informações. Então é de extrema importância que vocês compartilhem o vídeo e comentem o máximo possível nas redes sociais, para que casos como esse sejam resolvidos. Olha, nós vimos aí que o NSS usou mortos, usou mortos, exatamente o que eu estou falando, e fantasmas para fraudar oito milhões do NSS e está sendo alvo da Polícia Federal. Aqui eu estou trazendo a segunda matéria, como eu disse para vocês, a Polícia Federal deflagrou na manhã da terça-feira, dia 25 de abril de 2023, uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios do NSS e falsificar documentos. A quadrilha é alvo da operação metamorfose, que já causou à Previdência o prejuízo de oito milhões de reais, sendo os valores que poderiam alcançar doze milhões pelo prazo de duração do restante dos benefícios recebidos ilegalmente. Então, isso é pente fino. Vocês concordam comigo? Deixe aqui o seu comentário. Se você também já foi vítima, comente. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 19 mandatos de prisão, 18 mandatos de busca e apreensão, expedidos pela justiça. Durante a investigação, que contataram com apoio do Núcleo de Inteligência do Ministério da Previdência Social, isso aconteceu no Rio de Janeiro, identificado um massivo esquema de fraudes contra o INSS que proporcionava a obtenção de diversos benefícios previdenciários em nome de pessoas que não existiam, pessoas fictícias, falecidas. Foram fraudados benefícios como pensão por morte e BPC Luas, benefício de prestação continuada ao idoso de hipossuficiência. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso operava mediante a realização de requerimentos de benefícios previdenciários em nome de pessoas que não existiam, além da realização de benefícios em titulares já falecidos. Para tanto, a quadrilha anexava junto ao processo, no caso aí, uma farta documentação, muitos documentos falsificados. Entretanto, como se tratavam de titulares fantasmas falecidos, a quadrilha apenas conseguia sucesso na empreitada criminosa por conta da atuação dos seus integrantes que se habilitavam como procuradores e faziam requerimentos em condições de representantes legais desses beneficiários inexistentes. Então, como a pessoa era falecida, era o procurador que era responsável por receber os benefícios e esse tinha um CPF ativo. Uma vez concedido o benefício, tais procuradores realizavam a abertura de contas em agências bancárias, proporcionavam os saques de valores e retiravam cartões magnéticos e saques futuros. Verificou-se, assim, que além de atuarem como procuradores de pessoas fictícias, os criminosos se apresentavam perante o INSS como se fossem outra pessoa, visto que os integrantes da quadrilha forjavam a própria identidade. Os criminosos poderão, entre outros delitos, responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos, que somados podem chegar a 31 anos e 8 meses de reclusão. Esse é o verdadeiro pente fino. Esse é o verdadeiro trabalho que nós precisamos, o verdadeiro pente fino no INSS, sucesso total para garantir recursos, economia de dinheiro e não cortar benefícios de pessoas que precisam comprar dinheiro, ter dinheiro para pagar aluguel, alimentação dos seus familiares, em um momento complicado em que pessoas estão esperando há meses na fila do INSS e nem sequer têm acesso à perícia médica. Vocês concordam comigo? Então vamos compartilhar ao máximo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário. Vocês concordam com o pente fino que vai economizar recursos, tem que ser feito em benefícios que realmente estão sendo fraudados por criminosos e não pelo cidadão brasileiro que está ali trabalhando, que luta por sustentar esse país, paga o INSS com suor aqui do seu trabalho e depois tem o seu benefício indevidamente cortado enquanto criminosos estão recebendo os benefícios com o nosso dinheiro. Esse é o pente fino que o Brasil quer, esse é o pente fino verdadeiro e nós vamos lutar para que mais ações como essa aconteçam economizando bilhões de reais. Bilhões de reais necessários agora, por exemplo, para acabar com a fila do INSS. Talvez esteja ali o dinheiro que o governo precisa para acabar com a fila do INSS. Você concorda? Então já comenta aqui, vamos usar as redes sociais para ajudar os aposentados e pensionistas, vamos compartilhar os vídeos. Vocês viram que todas as pessoas que passam por situações dentro do INSS onde não conseguem o benefício, elas vão para as redes sociais, reclamam e têm o seu benefício concedido. Não é incrível essa situação? Então vamos usar essa arma que nós temos nas nossas mãos às redes sociais. Eu conto com a ajuda de vocês, canal Drone Diário, mais informações chegando, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, eu conto com a sua participação, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Muito obrigado mais uma vez a todos, gratidão, que Deus abençoe a cada um de vocês. até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.